Mas a oposição ao Kazuya não é necessariamente o Jin Kazama, e sim a sua falecida esposa, que foi eliminada pelo Ogre em Tekken 3, e que gera remorso do nosso Jin Kazama. Vamos ver o trailer da Jun Kazama no Tekken 8, que serve como um espírito, sobretudo contra o demônio Azazel, que ocupa dentro o corpo de Kazuya Mishima. Tudo isso são spoilers, tá gente? Mas a gente tá fazendo vídeos aqui pra explicar a lore dos personagens. Isso aí é a Yggdrasil, onde o Jin vai fazer as suas reflexões para decidir se ele vir um anjo ou um demônio contra o seu pai. Gostei muito do design dela, tá com roupas mais lentes, tá mais lenta ainda do que no Tekken 2. A Luz Akira 8 New Challenger E ela é a portadora do Kazama Style, tá gente? Que é um dos estilos que o Jin incorpora no jeito dele de lutar. Leve e pesada. Na verdade, ela não tá vivo, ela é meio uma alucinação. Graças a Deus. E aí? 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 O que? O quê? O quê? Que? Que? Mezmãe... Cabe hum... Cabe o que? Eu quero te acertar, soa é você, de que você... Você está no sol... Eu quero te acertar... O que? Aquele? Aquele? Não é? Não é? Aquele? A personagem que a gente fala que é o Lawful Good, um personagem realmente é terrível. Jun Kazama é uma personagem da série Tekken que fez a sua estreia em Tekken 2. Ela é a mãe de Jin Kazama, criando ele sozinha depois de não conseguir o pai de Jin, Kazuyama Shima, da influência do Devil. Jin presume que ela está morta após testemunhar ela sendo atacada por Ogri no aniversário de 15 anos, numa época em que o Ogri estava atacando e matando participantes do segundo torneio King of Iron Fist. O status oficial de Jun, porém, está ausente. Ela teve várias participações especiais e referências em todos os jogos principais após Tekken 2, apesar de não retornar canonicamente como personagem jogável até Tekken 8, o não canônico Tekken Tag Tournament. Após ser derrotado no Moral Arcade, Jun se transforma em Anon, o chefe final. Ou seja, ela está presente em outro jogo antes do Tekken 8. Jun cresceu na natureza cercada na ilha de Yakushima, onde aprendeu os métodos de artes marciais estilo Kazama e desenvolveu habilidades psíquicas. Ou seja, ela é aquele personagem Lawful Good, tá gente? Ela é a personagem que segue as regras e ela tem uma noção até meio problemática que você pode falar aí, que ela quer purificar o mundo, né? Ela está afim aí de acabar com todos os demônios. Ao contrário do Jin, que é esse personagem que vive com a dualidade. Em algum momento ele vai também conviver com o seu lado demoníaco, que é despertado quando ele está em risco. Foi durante sua estada em Tóquio, enquanto trabalhava para a WWC, ela ouviu falar de um homem chamado Kazuyamishima, que estava envolvido em contrabando de animais protegidos. Sentindo um poder misterioso em torno de Kazuya, Jun resolveu entrar no segundo torneio do King of Iron Fist para acabar com o contrabando ilegal e libertar Kazuya de qualquer poder que o cercava. Em algum momento desse período, Jun e Kazuya se tornaram próximos e Jun ficou grávida do filho de Kazuya. Eventualmente, Kazuya confrontou seu pai, que o derrotou em uma batalha e posteriormente descartou o corpo de seu filho em um vulcão ativo. Jun voltou para Yakushima, ela deu luz ao filho dela e de Kazuya, que chamou de Jin, e o criou nas montanhas, ensinando-lhe o caminho das artes marciais tradicionais do estilo Kazama, enquanto ele crescia. À medida que Jin se aproximava do seu décimo quinto aniversário, Jun começou a sentir a aproximação do grande mal. Preocupado, ela avisou o Jin que caso acontecesse algo com ela, ele deveria procurar o seu avô, Heihashi Mishima, ou seja, deveria procurar o inimigo do Kazuya. No dia do décimo quinto aniversário de Jin, a premonição de Jun se tornou realidade quando ela foi atacada por Ogry, que procurava os maiores artistas marciais do mundo para derrotá-los e absorver as suas habilidades. Jin correu para o lado da sua mãe para ajudá-la na batalha, mas foi facilmente derrotado Ogry e ficou inconsciente. Jun conduziu Ogry a um santuário, que foi utilizado pelo clã Kazama por gerações. Aproveitando o poder desse santuário, ela foi capaz de derrotar Ogry e fazê-lo recuar. Ferida Jun, foi criada por um poder misterioso para descansar no antigo altar do santuário, onde caiu num sono profundo. Quando Jin acordou, ele encontrou sua casa destruída e sua mãe não foi encontrada em lugar nenhum. Acreditando que ela estava morta, Jin agiu de acordo com as instruções de procurar Heihashi e ficou determinado a vingá-la matando o Ogry. Jun é alguém para quem a espiritualidade é importante. Depois de vir a Tóquio, ela se desiludiu por estar tão longe da natureza e por isso que ela é muito ligada a isso. Vários meses depois, durante uma briga de Devil Jin e seu pai, já no Tekken 8, Jin se viu lutando para conter um ataque massivo. A luta desencadeou uma visão de Jun em um campo de flores. Jun lembrou a Jin que o poder dos Kazama era promover a vida e purificar o mal, o que fortaleceu a determinação de Jin de viver para proteger aqueles que amava. Jin então foi capaz de assumir uma nova forma. O Angel Jin, aliás, eu estava jogando Tekken na gameplay, eu falei Cara, esse cara vai virar o anjo por culpa de babãe. E aí foi exatamente o que aconteceu com o Jin Kazama. E Jun disse para usar o seu poder para salvar a si mesmo e ao seu pai. Em sua forma de anjo, Jin foi capaz de purgar o seu pai a si mesmo dos genes demoníacos. Ele posteriormente voltou à sua forma humana e derrotou o Kazuya em uma luta de um contra um. De um mais tarde, encontrou o Kazuya inconsciente no campo de batalha, onde Jin havia o deixado. E esse parece ser o mote aí para o Tekken 9, gente. Então a gente vai ter aí provavelmente um futuro jogo e vai ser bem interessante como isso vai se desenvolver. Tekken 8 é um jogo que eu estou gostando muito, tá gente? Estou jogando aí nesse ano de 2024. Estava esperando muito para esse jogo, era um jogo que estava previsto para o ano passado. E foi bom ele ter saído justamente neste ano. Foi bom a gente ter esperado um pouco mais para ver tantos gráficos bem feitos. Um impacto muito bem desenvolvido nesse jogo. A gente vê realmente um capricho muito grande dos artistas gráficos na criação desse game. Que realmente foi uma parada muito interessante para a gente assistir. Espero que ganhe premiações, espero que seja reconhecido. É um jogo que merece muito respeito. É um jogo que realmente traduz aí a geração Playstation. Eu fui uma pessoa que gostava muito de jogar o Tekken 2 e o Tekken 3. Foram jogos que marcaram. Tomara que a entrada do Ed Gordo seja bem interessante para a gente acompanhar toda a evolução de Tekken. Então eu acho que vai ser um jogo aí que tem tudo para enriquecer ainda mais esse cenário dos fighting games. Justamente com esses personagens tão carismáticos, com essas informações tão bacanas para a gente ficar por dentro de tudo. Era isso que eu tinha para falar com vocês, gente. Muito bom aqui abordar Tekken. A gente vai gravar ainda outros vídeos. Depois eu vou fazer alguns cortes desses vídeos também para vocês ficarem por dentro de tudo. E para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho para você receber todas as notificações. Além de se inscrever, se você puder virar membro, é muito importante para ajudar a gente a monetizar melhor o canal aqui no YouTube. Eu agradeço de coração a todos que estão aqui nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem, cuidem dos seus, cuidem de todo mundo, gente. Até mais. Tchau, tchau.